E aí Como é que eu vou conseguir fazer um vídeo desses cachorros que ele não para, assim? Não tem jeito não É impossível fazer vídeo de Pug Impossível Esse cachorro fica em cima da gente todo momento, assim Não dá pra sair de imagem de boa, não Não dá Olha pra cá, bebê, olha pra cá Olha pra cá Meu Deus do céu, esse cachorro não para quieto Olha Quando a gente tenta pegar uma imagem Aí o outro pula em cima da gente É impossível um negócio desse Vamos lá Isso Ai meu Deus do céu, já desistiu da bola Ai meu Deus Aqui, ó Aqui, ó Lá Lindo Complicado, rapaziada Complicado Sem nenhum decultor Complicado demais de fazer imagem de Pug, viu? Pug é isso aí, ó É alegria o tempo todo Essas são três cadelinhas Três cadelinhas Três cadelinhas Lindas Complicado e dia Linda de verdade Cheirosa de verdade Só é ruim Só tem um detalhe Só é ruim de tirar foto Ó Ó Ó pra aí Ó pra aí Ó pra aí Ó pra aí Vai lá Vai lá Pega lá Pega lá Ai, madrinha de céu Danadinha de céu Danadinha de céu Sabe o que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer Eu vou ficar com tudinho Deixa eu ver se tem uma foto contigo aqui Bem massa Olha pra lá Olha pra lá Lindo de céu Ah, é bonito Vou ficar com tudinho Vou ficar com tudinho Que é bonito também Eita Tá caçando Caçadora Tô pensando em fazer o piso lá atrás de grama Só porque eu sei que vocês se divertem muito Também facilita fazer as imagens Né, bebê? Né? Né, linda Vem cá Vem cá, vem cá Tudinho Deixa eu Quero os três aqui As três As três As três Maria Eu não lembro nem o nome que eu resistrei Essas três cadelas Não lembro o nome que eu resistrei Vem cá Vem cá tudinho Ui Peguei pela pata Porque não tem posição Assim, ó Deixa eu ver se eu posso tirar uma foto bem massa agora Assim, ó Oi, oi, oi A outra tá se afogando aqui no meio Levanta É impossível É aquela história Eu acho que vai ser o título desse vídeo Impossível conseguir tirar uma foto De filhote de pug Até que essa daqui Ó Essa daqui Tem uma dessas cadelas aqui que eu escolhi pra ficar E eu tô achando que vai ser essa aqui Eu tô achando que eu vou ficar com você Eu tô achando que eu vou ficar com você Porque você é bonita Você é bonita Viu? Olha pra cá Olha pra cá Olha e gosta da câmera Vou ficar pra ela que gosta mais de câmera Ó Olha como essa é fotogênica Que linda Ah, e se vocês tiver Vocês aí tiver alguma técnica De como tirar foto de pug Me ajudem Escreve aí no comentário Como é que faz pra Alguma técnica De tirar foto desses cachorros Esse vídeo não vai ser editado Vai ser sem pausa Sem nada Vai ser assim Do jeito que tá Porque eu não consigo Só pra mostrar pra vocês Que eu não consigo Tirar foto Dessas peruas Vem cá As três agora Vai De novo Deixa eu tentar Falta assim Assim Agora Agora Aê Vou apertar 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 Valeu Então Antes de eu terminar esse vídeo Eu quero pedir pra galera Se inscrever aqui no canal Mandar o like Comentário E sugestões de vídeo Nessa quarentena Que a gente tá aqui passando A gente tá com tempo suficiente Pra passar umas ideias Pra vocês De manejo de cães E Também aprender com vocês Tá Escreve aí no comentário O que é que você Deseja que eu filme Deseja que eu fale De piso de canil Deseja que eu fale De Montagem de canil Seja lá o que for Alimentação Parasita Adestramento Beleza Tamo junto Disponível Tá Só ligou pra gente aqui E a gente manda pra você Valeu Fui E a gente manda pra você